Não murmure não Um povo ficou de fora da terra prometida porque murmurou Das coisas que Deus abomina, uma delas é a murmuração Das coisas que Deus mais detesta, uma delas é a murmuração Tem irmão que murmura sobre a igreja, murmura do ministério, murmura do pregador Tem irmão que murmura da irmã, que murmura do irmão e até mesmo do pastor Tem irmão que murmura sobre a igreja, murmura do ministério, murmura do pregador Tem irmão que murmura da irmã, que murmura do irmão e até mesmo do pastor Deixa o anjo queimar sua língua com a brasa do altar Como fez com Isaías, sua boca vai purificar Você pode ser uma benção se o anjo seus lábios tocar Depois que sentir a presença, nunca mais você vai murmurar Olha o anjo com a brasa Olha o anjo do Senhor Olha o anjo com a brasa Ele vai queimar a boca do murmurador Olha o anjo com a brasa Olha o anjo do Senhor Olha o anjo com a brasa Ele vai queimar a boca do murmurador Não murmure não, não murmure não Deus não gosta de murmuração Não murmure não, não murmure não Deus não gosta de murmuração Um povo ficou de fora da terra prometida porque murmurou Das coisas que Deus abomina, uma delas é a murmuração Das coisas que Deus mais detesta, uma delas é a murmuração Tem irmão que murmura sobre a igreja, murmura do ministério, murmura do pregador Tem irmão que murmura da irmã, que murmura do irmão e até mesmo do pastor Tem irmão que murmura sobre a igreja, murmura do ministério, murmura do pregador Tem irmão que murmura da irmã, que murmura do irmão e até mesmo do pastor Deixa o anjo queimar sua língua com a brasa do altar Como fez com Isaías Sua boca vai purificar Você pode ser uma benção Se o anjo seus lábios tocar Depois que sentir a presença Nunca mais você vai murmurar Olha o anjo com a brasa Olha o anjo do Senhor Olha o anjo com a brasa Ele vai queimar a boca do murmurador Olha o anjo com a brasa Olha o anjo do Senhor Olha o anjo com a brasa Ele vai queimar a boca do murmurador Olha o anjo com a brasa Olha o anjo do Senhor Olha o anjo com a brasa Ele vai queimar a boca do murmurador Olha o anjo com a brasa Olha o anjo do Senhor Olha o anjo com a brasa Ele vai queimar a boca do murmurador Olha o anjo com a brasa, olha o anjo do Senhor Olha o anjo com a brasa, ele vai queimar a boca do murmurador Olha o anjo com a brasa, olha o anjo do Senhor Ele vai queimar a boca do murmurador